Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a este vídeo. Hoje eu trago oração, incluindo os Salmos 91, Salmos 45, Salmos 145, Salmos 38 e Salmos 69. Para você ouvir Dormindo, que vai te trazer proteção e afastar todo o mal, toda a inveja, toda a energia negativa e tristeza da sua vida, abrindo as portas para a felicidade, para a tranquilidade e para a prosperidade. Se você gostar, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, pois assim você diz ao YouTube que esse tipo de conteúdo é importante para você. Inscreva-se no canal, se você for novo por aqui, para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Compartilhe esse vídeo e deixe o seu pedido de oração aqui embaixo nos comentários. Agora eu te convido a relaxar e a orar com toda a fé, então deite-se de forma bem confortável na sua cama buscando uma posição que te permita dormir muito bem essa noite. Relaxe, deixe de lado todas as distrações, feche os seus olhos e abra o seu coração para oração a seguir, com a certeza, que Deus tem o melhor reservado para você. Senhor meu Deus, mais um dia chega ao fim. Obrigada Senhor, pelas coisas boas e ruins, porque mesmo estas me ensinam a depender mais de ti. Neste momento, quero lhe entregar tudo e as dificuldades e preocupações, as conquistas e alegrias de hoje. Sei que o Senhor esteve comigo até agora. Acalma minha mente e coração para que eu possa dormir bem, retira todo o medo, ansiedade e angústia da minha alma. Ajuda-me a amar sempre e perdoar aqueles que me ofenderam. Que eu descanse na sua paz, confiado sempre na sua palavra que é fiel. Concede-me um sono reparador, alivia todo o cansaço físico e mental. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Pai de toda misericórdia, abençoa minha vida. Livra-me dos inimigos que querem me fazer mal e envia os teus anjos para me protegerem de toda ameaça maligna, toda violência, angústia e desastre. Protege a minha alma, a minha família, os meus relacionamentos e todos os meus irmãos em Cristo. Afasta do meu caminho o inimigo acusador que deseja matar, roubar e destruir-nos a todo custo. Guarda-me diariamente na tua presença, Senhor Deus, como a menina dos teus olhos. Que o teu grande poder me ampare e sustente nesta hora e sempre. Grato sou pela tua bondade e misericórdia. Ouro em nome de Jesus, Senhor nosso Deus, fica conosco, em nossa casa e protege a nossa família. Somos gratos pela sua proteção e fidelidade. Pedimos uma bênção especial para todos os familiares. Carecemos do teu amor, companhia e direção. Que a tua boa mão nos conduza pelos caminhos que devemos andar. Ajuda-nos a amar-nos uns aos outros, cuidando sempre do bem-estar e união da família. Que as diferenças, brigas e discussões possam ser colocadas de lado e perdoadas. Que o teu amor possa reinar no nosso lar, trazendo paz, harmonia e compreensão. Abençoe-nos a todos com forças renovadas para vencer os desafios do dia a dia. Dá-nos coragem para dizer não há o que é errado. Dá-nos ânimo e diligência para o trabalho. Dá-nos sabedoria e entendimento para viver obedecendo a tua palavra, sendo sempre bons exemplos no caráter, na fé e no amor. Senhor, abençoe a todos os nossos entes queridos, Senhor amado. Aos pais, filhos, irmãos, avós e netos conceda saúde e o que for necessário nas suas vidas, para crescerem na graça e no conhecimento de Jesus. Assim, te rogamos e já te agradecemos. Senhor Deus, obrigado pelas nossas amizades. Ensina-me a cuidar e lembrar dos amigos nas suas necessidades. Ajuda-nos, para que possamos ajudar uns aos outros. Fortalece-nos, para que possamos fortalecer uns aos outros. Encoraja-nos, para que possamos encorajar uns aos outros. Sustenta-nos, para que possamos sustentar uns aos outros. Ama-nos, por isso podemos amar uns aos outros. Que o teu amor nos inspire a ser melhores amigos, mais leais, mais compreensivos, mais perdoadores. Abençoe e guarda todos os meus amigos, agora e sempre. Poderoso Deus, antes de ir dormir eu te peço, conceda-me bons sonhos, por favor. Repreenda todos os pesadelos e sonhos ruins que possam vir. Pela tua bondade, ó Pai. Eu lanço aos pés da cruz toda a ansiedade do meu coração, os traumas da vida e as investidas do maligno. Que seja destruído tudo o que queira roubar a minha paz. Eu sei que o teu cuidado me alcança e me ampara nesta hora. Fica comigo nesta noite e sempre, eterno Deus. Ó Senhor Criador do Universo, tu não dormes. Vela por mim, expulsando todo o mal da nossa casa e o medo do meu coração. Dá-me uma noite descansada e bons sonhos, em nome de Jesus. Responde-me quando clamo, ó Deus que me faz justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Pausas saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Pausas ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Ó Senhor, Deus único e verdadeiro, quero ouvir as tuas leis. Que eu te adore. Que eu adore somente a ti, sobre todas as coisas. Que tudo que eu diga e faça demonstre respeito ao teu nome. Que eu respeite o dia semanal de descanso. Que eu honre aos meus pais. Que eu rejeite a violência e maldade, de modo que nunca tire a vida de alguém. Que eu seja leal às minhas amizades e seja fiel ao compromisso do casamento, relacionamentos. Que eu não roube o que é dos outros. Que eu não fale mentiras para destruir a reputação de outras pessoas. Que eu não tenha inveja do que os outros têm, mas que esteja satisfeito com as coisas boas que me tens dado. Senhor Deus, ajuda-me para corresponder às virtudes que nos tem acrescentado. Que eu me esforce para acrescentar a fé uma conduta excelente, a boa conduta. Me deixa acrescentar o conhecimento, ao conhecimento que eu possa acrescentar o domínio próprio. Ao domínio próprio me deixa acrescentar a perseverança. A perseverança que eu acrescente a devoção a Deus e piedade. A devoção a Deus me deixa acrescentar a fraternidade e a feição pelo próximo. E a fraternidade que eu acrescente o amor. Senhor, quero crescer nessas coisas, para ser mais produtivo e útil. E alcançar o conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que mil caiam ao seu lado e dez mil morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos, e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará de sua casa. Pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz, livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei minha salvação. Enquanto escondi os meus erros, tudo foi dando errado. Por isso quero te pedir perdão. Eu conto tudo a ti, ó Deus. Eu falo sobre todas as coisas erradas que tenho feito. Eu desisti de tentar fingir. Eu cansei de tentar me esconder. Eu sabia que a única coisa a fazer era confessar minhas falhas a ti, Deus misericordioso. Eu reconheço o meu pecado e não escondo que sou culpado. Perante o Senhor, pela fé, creio que tu me perdoaste. Deus me perdoou. Por isso, quero ser fiel a ti, Deus. Em oração te buscar, enquanto podes ser encontrado. Assim, quando as tempestades surgirem, elas não me atingirão. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Finda-se este dia que meu Pai me deu. Sombras vespertinas cobrem já os céus. Ó, Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com os pecados de hoje, eu te entristeci. Mas perdão te peço, por amor de ti. Sou teu pequenino, livra-me do mal. E em sossego alcanço o gozo natural, guarda o marinheiro do violento mar. E ao que sofre dores, queiras confortar. Ao culpado estende tua mão, Senhor. Manda ao triste e aflito, o consolador, pelos pais e amigos, pela santa lei. Pelo amor divino, graças te darei. Ó, Jesus atende minha petição. E seguro eu durmo, sem hesitação. Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Por que Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa? Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 45 O meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens, a graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Sinja a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor cavalga prosperamente, por causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, o cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra e aloés e cássia, desde os palácios de marfim de onde te alegram. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres mulheres, a tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de ofir. Ouve, filha, e olha, e inclina os teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Então o rei se afeiçoará da tua formosura, pois ele é teu senhor, adora-o. E a filha de tiro estará ali com presentes, os ricos do povo suplicarão o teu favor. A filha do rei é toda ilustre lá dentro, o seu vestido é entretecido de ouro. Levá-la-o ao rei com vestidos bordados, as virgens que a acompanham atrarão a ti. Com alegria e regozijo as trarão, elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais estarão teus filhos, deles farás príncipes sobre toda a terra. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, por isso os povos te louvarão Eternamente. Salmo 145 Eu te exaltarei, ó Deus, rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei, e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor, e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino, e relatarão o teu poder. Para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem, e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão, e fartas os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor, e o salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Salmos 38 Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sana a minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas, por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia. Porque as minhas ilhargas estão cheias de ardor, e não há coisa sana a minha carne. Estou fraco e mui quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta, quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. Os meus amigos e os meus companheiros estão ao longe da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam, e imaginam astúcias todo dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e era como mudo, que não abre a boca. Assim eu sou como o homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero, tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu, ouve-me, para que não se alegrem de mim. Quando escorrego meu pé, eles se engrandecem contra mim. Porque estou prestes a cochear, a minha dor está constantemente perante mim. Porque eu declararei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se multiplicam. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porquanto eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, meu Deus, não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Salmos 69 Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé, entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar, a minha garganta se secou, os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça, aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos, então restitui o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Por que por amor de te tenho suportado afrontas, a confusão cobriu o meu rosto? Tenho-me tornado um estranho para com meus irmãos, e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Quando chorei, e castiguei com jejum a minha alma, isto se me tornou em afrontas. Pus por vestido um saco, e me fiz um provérbio para eles. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim, e fui o cântico dos bebedores de bebida forte. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável, ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Tira-me do lamaçal, e não me deixes atolar, seja eu livre dos que me odeiam, e das profundezas das águas. Não me leve à corrente das águas, e não me absorva ao profundo, nem o poço serre a sua boca sobre mim. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim segundo a tua muitíssima piedade. E não escondas o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado, ouve-me depressa. Aproxima-te da minha alma, e resgata-a, livra-me por causa dos meus inimigos. Bem tens conhecido a minha afronta, e a minha vergonha, e a minha confusão, diante de ti estão todos os meus adversários. Afrontas me quebrantaram o coração, e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não os achei. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Torne-se-lhes a sua mesa diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Escureçam-se-lhes os seus olhos, para que não vejam, e faze com que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação, e prenda-os o ardor da tua ira. Fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas. Pois perseguem aquele a quem feriste, e conversam sobre a dor daqueles a quem chagaste. Acrescentem iniquidade à iniquidade deles, e não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro dos vivos, e não sejam inscritos com os justos. Eu, porém, sou pobre e estou triste. Ponha-me a tua salvação, ó Deus, num alto retiro. Louvarei o nome de Deus com um cântico, e engrandecê-lo-ei com ação de graças. Isto será mais agradável ao Senhor do que boi, ou bezerro que tem chifres e unhas. Os mansos verão isto, e se agradarão, o vosso coração viverá, pois que buscais a Deus. Porque o Senhor ouve os necessitados, e não despreza os seus cativos. Louvem nos céus e a terra, os mares e tudo quanto nele se move. Porque Deus salvará a Sião, e edificará as cidades de Judá, para que habitem ali e a possuam. E herdá-la-á a semente de seus servos, e os que amam o seu nome habitarão nela. Salmos 1 Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Por que o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá? Salmos 2 Por que se amutinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 3 Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Salmos 4 Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso, o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama, e calai-vos. Selá Oferecei sacrifícios de justiça, e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmos 5 Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a te orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração, e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão a tua vista, odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira, o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos, endireita diante de mim o teu caminho. Por que não há retidão na boca deles? As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua. Declaro os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Porém alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Salmo 6 Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. Por que na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa, e têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartaivos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se no momento. Salmos 7 Senhor meu Deus, em te confio, salva-me de todos os que me perseguem, e livra-me. Para que ele não arrebate a minha alma, como o leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos. Se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes, livrei-a ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra, e reduza a pó a minha glória. Selá Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles. Pois, volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos íntios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco, e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos, e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Salmos 8 Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honro coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo. As aves dos céus, e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra! Salmos 9 Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo! Porquanto os meus inimigos retornaram, caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa, tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo! Acabaram-se para sempre as assolações, e tu arrasaste as cidades, e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está sentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em te confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. Pois quando inquire do derramamento de sangue, lembra-se deles, não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor, olha para minha aflição, causada por aqueles que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte. Para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião, e me alegre na tua salvação. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez, enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. E Gaiom, sei lá. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente o pobre, sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio glória-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento, e renuncia ao Senhor. Pela altivez do seu rosto o ímpio não busca a Deus, todas as suas cogitações são que não há Deus. Os seus caminhos atormentam sempre, os teus juízos estão longe da vista dele, em grande altura, e despreza aos seus inimigos. Diz em seu coração, não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia, debaixo da sua língua malícia e maldade. Põe-se de emboscada nas aldeias, nos lugares ocultos mata o inocente, os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Armas seladas no esconderijo, como o leão no seu covil, armas seladas para roubar o pobre, roubam, prendendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração, Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto, e nunca isto verá. Levanta-te, Senhor! Ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueças dos humildes. Por que blasfema o ímpio de Deus? Dizendo no seu coração, tu não o esquadrinharás? Tu ouviste, porque atentas para o trabalho e enfado, para o retribuir com tuas mãos, a ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do ímpio e malvado, busca a sua impiedade, até que nenhuma encontres. O Senhor é rei eterno, da sua terra perecerão os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para eles. Para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência.